Daí galera, meu nome é Vinícius Aganeto e esse é o Xadrez Relâmpago, muito bem, chega de cavalo, já cansamos desse estábulo todo aqui, a quantidade aqui de variante em final de peão e cavalo é aterrorizante e todas partem do mesmo princípio e é isso aí, vamos pro bispo, vamos dar uma olhada e é isso aí, vida que segue. De repente outra hora a gente volta nos finais de cavalo, mas lá pra frente, vamos lá, bispo e peão quase sempre empata, se um bispo está de um lado, peão está do outro, quase sempre empata, primeiro porque você não consegue dar mate com um bispo só, e aí vai fazer igual um final de cavalo, Quando o bispo sacrifica no peão, não tem peão pra promover, empatou, né? Agora existem algumas exceções aqui, o peão consegue promover quando o peão, quando está meio adiantado aqui e o peão ganha um tempo, ou então, quando o próprio rei está incomodando o bispo, aí o bispo não consegue trabalhar, não dá pra empatar, vou mostrar exemplos, esse exemplo aqui na tela, esse bispo não consegue pegar o peão porque o peão ganha um tempo, como? Preta joga, peão avança, cheque! E olha aqui ó, se o bispo vier aqui pra F4, já segura o peão, né? Mas o peão ganhou esse tempo aqui ó, quando ele ameaçou, o rei vai sair de perto, avançou, agora o bispo não consegue parar o peão, entendeu? Porque ele não consegue se posicionar pra poder parar, beleza? Então tá, então esse é o exemplo de o peão ganhando um lance, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho e aí pensar, não, esse rei aqui tá mais pro lado, aí o peão não ganha esse tempo, Então quando avançar aqui, eu coloco meu bispo nessa diagonal, acabou, isso aqui tá empatado, porque não tem como o rei pegar o bispo, o bispo fica indo pra lá e pra cá nessa diagonal aqui, é muita área pro rei cobrir e defender o avanço do peão, aqui acabou-se, acabou-se, tá empatado. Vamos lá, próximo exemplo, coisa simples, o rei fica atrapalhando, vamos botar um rei aqui, vamos botar um bispo aqui, vamos tirar esse peão preto, vamos botar um peão branco lá, um peão branco aqui, um rei branco, olha, tem dois reis, sai. Tá bom, essa posição aqui, brancas jogam e ganham, por quê? Porque o rei tá atrapalhando o bispo, vamos lá, o bispo, ele é de casa preta, né? Então ele tem que pegar o peãozinho aqui nas diagonais pretas, certo? Fácil, fácil, vamos lá, vamos aumentar agora. Avancei o peão, né? Foi pra A5, joguei meu bispo aqui F8, por quê? Porque eu quero vir aqui, ó, C5, pra pegar essa diagonal aqui, tá bom? G1, A7, né? Pegar essa diagonal aqui e aí eu não deixo mais o peão avançar. Beleza? O rei defendeu a casa de entrada do bispo, o bispo vai lá pra trás, ó, jogou pra H3, pra quê? Desculpa, H6, pra poder vir aqui, ó, E3 e aí tá na diagonal. Beleza? Tranquilo, tudo certo. Tá empatada a partida. Joga um G5, cheque, dublou! Aí, dá pra tomar de rei ou de bispo, tá? Dá na mesma. Vamos tomar de bispo. Ó, tá entrando em E3 agora, hein? Tá? Joguei pra cá. O rei pra defender a casa de entrada do bispo. E aí o bispo vai pra H4, pra poder entrar por F2. O rei vai pra F3, defende a casa de entrada e acabou. Aqui não tem mais como o rei, o bispo preto entrar nessa diagonal aqui. Há tempo, né, pra conseguir pegar. Por exemplo, se ele tirar o rei da frente, avança. Aqui, ó, joguei lá na frente pra poder entrar aqui, ó, em B6. Mas daí o peão já passou, ó, quando ele chega, muito tarde. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Agora eu quero ver aí, ó. Senta o dedo nesse like aí, se você gostou. Não gostou, bota dislike. E se inscreve lá no Facebook, se inscreve aí no canal que já já tem mais aí. Valeu, galera. Falou! E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva pra receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas. Clica aí na sua tela pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago. E bom xadrez a todos. Falou!